Na moral, se vocês não darem like nesse vídeo, eu vou descobrir onde vocês moram, eu vou pegar vocês, eu vou amarrar nessa cadeira aqui, forçar vocês a digitar essa merda por 6 horas. Desculpe, onde eu que eu estava? Ah é. OTC! Tchau, como é isso? Essa live vai dar merda, eu tô até vendo. Cara, o que vocês pediram pra eu jogar, velho? Obediedon, nosso nome vai ser Obediedon, meus queridos e minhas queridas, pra vocês que não sabem, vocês são das antigas no canal, já sabem dessa fita aí. Obediedon foi o nome do meu professor de geografia, galera, professor de geografia da quinta série na outra escola que eu estudava, antes de chegar na minha, até que eu estudei até a oitava série. Vejo uma garota irritante correndo em minha direção. Vejo uma garota irritante correndo em minha direção. Jogar o jogo vendo a filha da puta chamar de Obediedon, cara. Despreocupada? Ela tá preocupada com você, seu idiota. Você não ouviu o que ela falou? Você não ouviu nada? Você tava pensando o quê? No rentar do pônei lá? Caceta. O disco lá foi tão comum como sempre, acabou antes que eu percebesse. Posso guardar minhas coisas, olhei fixamente para a parede, procurando um pingo de motivação. Tem ninguém na sala? Bem, pensei que você podia precisar de um incentivo. É vice-presidente do clube de literatura. É lá que vai dar merda, né? Acertou. Na verdade, tenho 99% de certeza que ela fez isso porque pensou que seria divertido ajudar a começar um clube novo. Você tá chato, hein? Que cara chato, velho! Natsuko ergueu o papel de alumínio na mesa da bandeja para reduzi... Eu tô bugado. Para revelar uma dúzia de cupcakes brancos e fofinhos decorados em forma de gatinhos. Ah! É muita fofora, minha gente do céu! A partir de agora, lê tudo o que vai acontecer. Sayori? Eu abedi ou não? Eu gelei por um segundo. Não! É tipo uma depressão bem ruim a minha vida inteira. É, já imaginava. Porque acho que eu me atraso para a escola todo dia. Porque na maioria dos dias eu não consigo nem me encontrar no meu chão para sair da cama. É, isso é pesado. Isso é pesado! Vida, cuzão! Que motivos tem para fazer qualquer coisa que eu não sei quando eu sou? Por que ir para a escola? Por que comer? Por que fazer amigos? Por que fazer as pessoas dispersarem suas... Quem lidou pra caralho com isso sabe que é bem assim mesmo. Então, por isso que eu tô quieto. Eu tenho depressão e convivo com muita gente que tem. E não é uma coisa fácil. Eu convivo com isso, é embaçado. Eu devo dizer que eu também. E aliás, quem tu fala besteira no chat já tá bem preparado pra tomar banho, tá? É, só queria dizer um negócio. Quem fala que depressão e frescura é porque não viveu. Vive só pra você ver como é que é. Beijinho. Calma, isso aí é só a pontinha do iceberg. Você tá me tirando, né? Oi, Obedienão. Ih, caralho. Você acha mesmo que eu vou ser cuzão ao ponto de escolher a segunda opção, Jogo? É sério isso? O jogo ainda fala. O jogo é muito fina da puta, porque se você não quiser amar ela, você vai dar uma escolha escrota. Não, o jogo ele fala assim, ó. O que faz bem pra você? Água ou vinho? O que você vai escolher dos dois? O que é melhor pra sua saúde? O que é que eu vivi? Sabe o que me deixou muito puta nesse jogo? O que? Porque o protagonista sempre coloca como se ele soubesse exatamente o que a Sayori tá sentindo. Que ele sabe o que é melhor pra ela, que ele... Parece que, tipo, ele fica tentando guiar ela pra algo que ele entenderia que faria bem pra ela. Isso dá muito errado. Obedienão, você foi o primeiro a chegar. Obrigado por chegar. Eu nem lembrava mais de que tinha escola, tá ligado? Vocês tiveram ontem, você meio que deixou ela com... Que conversinha, como você sabe disso, velho? Sai da minha cabeça, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça... Sai da minha cabeça antes que eu faça o que eu sei que é melhor pra você. Antes que eu devo usar tudo que ela me disse, antes que eu te mostre o quanto tinha... Começou, velho. Começou a merda. Nada. Não, nada. Tá de boa. Nada. Tá de boa. Tá suave. Gente, me enxeram a porta. Ah, mano, eu não quero continuar isso aqui. Não, pode ler, cara. Meu Deus, 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 meu Deus. Meu Deus do céu, vai ter onde se... Deixa eu ficar na puta. Caralho do céu, velho. Que isso, velho? Meu Deus do céu, velho. Vocês estavam esperando o ponto Z, vocês não queriam o ponto Z, tá aí. Eu não quero mais jogar isso, não, velho. Que isso? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero um abraço, eu quero sumir desse jogo. Ah! Ah! Olha essa merda que apareceu aqui. Pera, então, o jogo, ele continua normalmente? Só que agora eu tenho que pegar o... É, como se elas nunca tivessem existido. Normalmente, não. Você liberou um poema especial, gostaria de lê-lo? Ah, vamos nessa! Pode me ouvir? Nossa, velho. Ai, ai, meu Deus. Maldita mo... Nossa, velho. Meu pai me espancaria se encontrasse. Entendi. Acontece de vez em quando. Ah, super normal, de boa, né? É só uma dor de barriga básica, né? Eu tenho um remédio aqui, ó, pro demônio. Calma que as vezes as riscas só vão aumentando. Começa devagado e depois vai... Vai se tornando algo frequente. Eita, porra! Eita, porra! Ai, sai! Mano, que isso? Que isso, porra! Que isso? Eita! Eita, porra, velho! Ai! Ai, meu Deus! Para de rir de mim! O que essa vaca quer, velho? Nossa, essa palavra, velho! Eu não estou suportando mais! Para de rir! Que desculpa, velho! Eu não estou suportando mais! Dois maus chatul... Desculpa! Desculpa, velho! Desculpa, velho! É... É difícil, né? Apela, stress? Apela, trash tungstaff house. Você... Faça a sua mágica, velho! Que pô Não, não Não, não, não Não, 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 não Entendi perfeitamente o poema perfeito 10 barra 11 Obediedon Por que você não veio ler comigo? Eu fiquei esperando por você Eu fiquei esperando por um longo tempo Era a última coisa que me deixou ansioso por hoje Por que você arruinou isso? Você gosta mais da Yui? Melhor você não se associar com ela Você tá me escutando? Caralho, que é isso? Essa é a melhor parte, cara Eu tomei um susto quando vi isso Não quero, não quero não Não quero, para Para, 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 para Eu tô com medo, para, para Eita, caralho Por favor, me ajude O de sua mãe Meu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Parece que vocês somos as únicas pessoas reais aqui Sabe o que eu quero Eita, cuzão Eu retiro tudo o que eu falei sobre o olhar dela Tudo, tudo, tudo Meu Apenas Mônica Apenas Mônica Apenas... É o que? Apenas Mônica Apenas Mônica Apenas Mônica Apenas Mônica Apenas Mônica Nossa, você tá dando um Mindfuck Fim na minha cabeça, velho Apenas Mônica Apenas Mônica Apenas Mônica Apenas Mônica Nossa É o que? É o que? É o que? Já sabe, né, Jujão? É o que? Você tá de brincadeira? Não, velho Você tá de brincadeira, cara Mano, ela tá programando Não tem mais sentido salvar Não se preocupe Não vou a lugar nenhum Puta que p... Quer sair comigo? Não Você está jogando na Steam Então, para chegar no diretório Eu tive que ir nas propriedades Do jogo e encontrou A botão navegar Para usar... Nossa A gente tava falando Para você não deletar, cara Ah, falaram para tentar deletar Eu deletei, velho Pô, mano Falaram para tentar deletar, cara Você é burro, cara Que loucura Você está gravando isso, né? Oi, todo mundo Oi Oi, Mônica Eu queria te agradecer Por se livrar da Mônica Ai, cacete Puta que pode Você me assustou Bem na hora que ela se aproximou Você berrou, velho Beijo para todo mundo Beijo Você vai ler essa live Falei Falou Falou Tchau Falou Tchau 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 Flows down into a dark puddle Just move your hand Right the way into his heart But in this world of infinite choices What will it take Just to find that special day?